E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estamos de volta com o nosso Subnáutica, no nosso último episódio nós montamos essa base magnífica, fizemos é claro uma cadeira e uma mesa que nós não podemos usar, mas o dia que nós pudermos a gente vai usar, estamos a 21 metros de profundidade, vamos ver se a gente tem algum vidro aqui, um glass, para que a gente possa fazer uma janela a gente precisa de dois glass, bom o que que a gente, deixa eu dar uma olhada aqui, um Titanium, um Titanium, vamos vir aqui do lado de fora, o que acontece, aqui desse lado, aqui não, desse lado aqui não, mas aqui eu preciso botar outro, hum, tá faltando o que aqui, uma barra de Titanium, aqui ó, preciso botar outra coisa aqui, tá vendo, aí se a gente colocar assim ele conecta, por que que a gente precisa de mais uma unidade, pra gente colocar um aquário, então, ó, vai ficar quase pronto, ó, aí ó, tá faltando um Titanium, bom, como é que nós estamos aqui, a gente precisa coletar, coletar, coletar alguns itens, coletar, passou caramba, ia que filha da puta, bom, a gente precisa coletar alguns itens, eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se lá na nossa base a gente tem, ó, como tá, fica bonita, eu não sei se aqui nós temos mais itens, se a gente tiver, vamos ver, vamos ver, oh, new creature, não, não é isso que eu quero, hum, bateria, vou pegar aqui, não, não temos, vamos agora esse magnésio aqui, c-rubber, glass, quartz, isso aqui, isso aqui, table, nutriente bar, água, água a gente tem que beber, deixa eu ver, peraí, acho que tem mais alguma coisa aqui, não tem esses peixes aqui, se a gente não come o peixe, ele estraga, então, a gente, deixa ele aqui um pouquinho aqui, né, o outro que daqui a pouco a gente come o outro também, bom, o que que nós precisamos fazer, a gente precisa pegar itens e dar uma explorada aqui, pra cá é direção à aurora, ó, tá vendo, então eu vou justamente no sentido oposto, a gente precisa explorar algumas coisas, e eu vou tentar explorar bem na linha que nós estamos andando, ou seja, sem sair muito dela, vem aqui ó, ó, titanium, ó, titanium, ó, lá, vai lá, mais titanium aqui, e por que que a gente tem que explorar? Porque nós precisamos encontrar, é, blueprint, vou mostrar pra vocês um negócio aqui ó, power, a gente não tem nenhuma blueprint de power, por exemplo, um painel solar, Um ar, um reator, qualquer coisa do gênero, a gente não tem. E por a gente não ter, a gente não consegue gerar eletricidade na nossa base. Bom, viu? O esquema é buruto. A gente já veio aqui, já uma vez. Será que eu tô indo pro lugar errado? De novo? Não. A aurora tá pra lá, tá? Tá no certo. Vamos ver. Aumentei o som da música. Buscando esse jogo é muito bonito. Opa, acho que aqui deve ter um... Olha lá, uma peça ali, viu? Cooper. Ah, não. Ok. Ó, esse aí, Solar Panel Fragment. Opa, precisamos de mais um painel solar. Viu, tava bem escondido, né? Tava bem escondido o painel. Ó, então, mais um, a gente já gera um painel solar. Ó, bom. Sal deve dar pra pegar, né? Sal deve dar pra pegar, né? Ó, aqui, ó. Ó, bioreactor. Aqui, ó, tem outro. Ah, pelo menos... Pelo menos... Ah, tem uma blueprint ali. Olha, tem um monte de fragmento aqui. Ótimo. Ó, a gente tá a 50 metros. Esses fragmentos, pessoal, eles são muito importantes, porque com eles você vai montar o blueprint. 10 segundos de oxigênio, permanece. Aí. Vamos voltar. Ali, ó. Olha os fragmentos. Bom, a gente já tem bioreactor, eu acho. Já. Ó, send story. Peraí, então. Ouro. Eu tinha visto um fragmento por aqui, perdi o fragmento. Ué, rápido, hein? Ué. Fragmento. Por aqui, não. Não tô vendo nenhum. Ah, nossa. Isso aqui eu vou... Eu boio com ele. Ah, não. Não é isso que eu quero, não. Vendi. Esse boiance aqui. Vamos ver. O que tem aqui. Sandstone. Hum, silver. Ótimo. Acho que aqui deve ter mais um aqui, já vai dar pau já no meio do oxigênio. Nossa, estou a 90 metros de profundidade. Isso aqui ajuda a subir, ó. Ótimo. 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 Agora vamos voltar. Bom, tá bem produtivo aqui o esquema, hein, galera. Estamos conseguindo coletar uns itens legais. E por que que eu tô fazendo isso on camera e não off camera, né? Como o pessoal adora falar, né? Nossa, olha, tem bastante item aqui embaixo, ó. Olha. Mas aqui é muito limestone. Ó, sandstone que me interessa. A gente olha de longe e dá pra você ver. Ó, aí você chega perto, ó. Ótimo. Consegue descobrir o que que é. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu acho que é interessante pra quem tá começando... Descobrir exatamente como é que faz pra coletar as coisas. A gente tem um bioreactor, né? Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um painel solar. Ó, então a gente tem que ir pra cá. Aqui a gente tá indo de novo em direção... A Aurora. Um só. Ah, meu neném girou ali. Tem que virar rapidinho. Vamos ver se aqui é sandstone ou limestone. Limestone não. Ai, que filha da puta. Essas piranhazinha. Ó, o Cyclops. Cyclops eu acho que é um submarino, alguma coisa assim. Ok, vamos voltar. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de coletar alguns itens aqui. E daqui a pouco eu volto. Bom, galera. Eu consegui pegar alguns itens. Aí, ó. Terminamos aqui, né? Esse módulo. Ainda estamos sem... Mas ó, que da hora. A gente já pode andar aqui já. Bom, a gente tem esse large aquarium. Que nós precisamos de quatro. Flora and fauna. A hatch to enter. Bom, nós temos um outro aquário aqui. Ó, a gente já tem o bioreactor. Self-sustaining aquatic habitat. A gente precisa de vidro. Então eu vou coletar um pouco de vidro pra gente fazer um aquário. Bom, peguei os itens lá, galera. Agora vamos fazer o aquário. Olha o tamanho do bicho. Olha. Ó, mano. Ó. Show. Agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar um... Vamos pegar dois peixes. Nessa hora não tem nenhum peixe, né? Ah, vamos pegar esse peixe espada aqui mesmo. O bumerangue, na verdade. Peguei um. Opa, passou um zoinho. Aqui zoinho. Pulou pra fora da água. Filha da pota. Peguei o zoinho. Vou pegar mais um zoinho. Virou o rango. Vou sair aqui. Vou pegar um oxigêniozinho. Bom. Os peixóveis que estão... Estão passeando. Não estão querendo aparecer. Esse aqui a gente não tem como pegar. Opa. Fragmento? A gente já tem fragmento de bioreactor. Será que o fragmento é de alguma outra coisa? Ó. Se move o fragmento. Vem ver aqui. Opa, tem outro fragmento ali, hein? E outro fragmento ali pra baixo. Ótimo. Esse aqui acho que a gente já tinha visto, né? Esse aqui é do... Ah, olha o solar paiano. Show. Perfeito. Era o que a gente precisava. Blueprint acquired. Vamos ver o que é esse aqui. Bioreactor. Que a gente já tem. Perfeito. Conseguimos uma blueprint. Ó. Mobile Vehicle Fragment. Oi, tá. Finalzinho aqui. Olha lá. Show. Caramba, bicho. Olha a nossa base ali que da hora. Vamos ver se eu consigo pegar esse aqui. Não. Olha o zoinha. Vem aqui, zoinha. E o bumerangue. Peguei. Peguei o zoinha. Peguei o bumerangue. Peguei. Ótimo. Beleza. Ah, eu tenho que botar uma hatch aqui. Beleza. Beleza. Perfeito. Tá. Aí, o que que eu faço? Eu jogo o peixe aqui. Beleza. O que acontece? Agora, esses peixes aqui, eles vão literalmente cruzar e vão fazer mais peixes pra nós. Ou seja, a gente cria, de certa forma, um ambiente sustentável de comida. Vai demorar? Vai. Vai demorar muito? Talvez. Mas. De qualquer forma. Ó, painel solar. Power. Applicator. Wall locker. Bookhead. Vamos ver aqui. Base Upgrade Another Bom, Fabricate Vehicle from Whole Materials Bom, Titanium Ingote Lubrificante e uma Power Cell Bom, a gente precisa nesse momento De um Quartz Mas vamos dar uma olhada antes Opa, vamos voltar aqui A gente tem bastante Titanium Vamos fazer o seguinte Ó, o Locker precisa de Quartz Opa Vamos guardar um pouco desse Titanium aqui É o cacete Até eu pegar amanhã, mas logo eu Eu fico ligado Aqui, aqui, aqui A gente tá falando que esse aqui é sal Vamos pra cá O botão tá entendo aqui Gold, silver, silver Bom, é isso aí, galera Agora o que a gente precisa? Eu preciso pegar um pouco de Larvinia Larvinia, não, virnia Aquela porra daquela planta amarela Um pouco de Quartz pra gente fazer isso Mas a gente faz no próximo episódio Já conseguimos montar o objetivo do episódio de hoje Que era levantar o aquário E deixar os bichos crescer Reproduzir aí pra nós Termos uma fonte de comida É isso aí, galera Valeu, grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau